Sejam mais do que bem-vindos a essa atividade. Eu sou o Anônimo 11, transmitido na sua frequência. E na atividade de hoje iremos reagir ao rap Hokage Style Tramp. É basicamente isso. Hokage Zandres, é isso aí. Não sei por que eu fiz a apresentação, por que o nome aparece de qualquer jeito. É por que vocês adoram a minha voz. Sente o fluxo. Esse cara tem poder na voz. Tentado, mando na porra toda, respeito mais fraco. Hokage na cena, chegou. Chefe de Konoha, eu sou. Olha só quem voltou. Taca no terror. Dizem que eu só faço o cover. Mano, 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 se não é drop, game over. Se você ver manto branco, rebelo, socorro. Tristinho de Konoha, sou the best and stronger. Primeiro Hokage, Hashiran. Deus Shinobu, cê sabe da fã. Dominando Monkutão e ninguém me para. Mano, eu sozinho, eu consigo feitar um azar. Segundo a sombra do fogo, lenda rara. Tentado, hein? Tentado, hein? Tentado, hein? Tentado, hein? Precisava de umas imagens aqui pra poder, eu acho que vai ser mais legal, mas fora isso o sonho tá ótimo. Aí os ninjas do Brasil fazendo o rap. O Brasil é a vida do rap. Eu cheguei na batalha, comeu muito branco, invoquei o suitão, fiz meu próprio serano. Meu monge madeira tão desbagoando, o Hirashi ativado, eu tô teleportado. Força de sanguíne, nadar e no páreo, o raikir ativado, cortando como um raio. Multiculização pra você ficar assustado, mando na porra toda, respeito mais bravo. Rock aqui na cena, chefe de Konoha, olha só quem voltou, André José, tacando terror. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, oh. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Ué, já acabou? Cara, eu tô curioso sobre uma coisa, tem que ver quantos inscritos você tem, porque eu vou chutar que você tem 1.200. Vamos ver aqui quantos você tem Vamos ver, saindo aqui Você tem Não Cara Eu vi, nessa música Eu vi uns mil inscritos Mil Esse número tá quebrado aqui Você tem que ajustar o seu YouTube direito Porque não faz sentido Na verdade, eu vou até me inscrever aqui no seu canal Um segundinho Pronto Já sou inscrito do seu canal Porque, cara, é impossível Você fez um rap incrível desses Só tem isso de inscrito, não Você tá destinado a ter mil, hein, amigo Você tá destinado a ter mil e quinhentos Então, pessoal Terminando logo esse vídeo Porque se for pra elogiar esse cara Eu vou ficar aqui o dia todo Então, muito obrigado Se inscrevam no meu canal Curtam e comentem E até a próxima Eu sou o Anônimo 11 Saindo no estilo... Tchau 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 Tchau